ABC Clube do povo, campeão das multidões Serás sempre o mais querido pelos nossos corações Eu me orgulho em ser da terra potiguar Quando vou para o gramado ver o ABC jogar ABC Clube do povo, campeão das multidões Serás sempre o mais querido pelos nossos corações Eu me orgulho em ser da terra potiguar Quando vou para o gramado ver o ABC jogar É bola pra ali, é bola pra lá A turma joga com classe e com raça pra ganhar O adversário fica no campo perdido Salve o mais querido, salve o mais querido ABC Clube do povo, campeão das multidões Serás sempre o mais querido pelos nossos corações Eu me orgulho em ser da terra potiguar Quando vou para o gramado ver o ABC jogar ABC Clube do povo, campeão das multidões Serás sempre o mais querido pelos nossos corações Eu me orgulho em ser da terra potiguar Quando vou para o gramado ver o ABC jogar É bola pra ali, é bola pra lá A turma joga com classe e com raça pra ganhar O adversário fica no campo perdido Salve o mais querido, salve o mais querido Salve o mais querido, salve o mais querido Salve o mais querido Salve o mais querido, 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 salve o mais querido